Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro e também sobre o filme A Menina que Tinha Dons. Esse livro foi escrito pelo M.R. Carey e ele é roteirista de cinema, então esse livro já tem uma pegada meio de cinema. E ele também escreveu um outro livro que tem uma vibe parecida, nesse sentido de ter coisas ruins acontecendo pelo mundo. O outro livro dele se chama Felside e também tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E esse livro aqui foi o primeiro livro que ele escreveu como romance mesmo, não como roteiro. E esse livro fala sobre uma menina chamada Melanie que ela vive dentro de uma base militar e ela tem umas aulas e ela sempre fica presa num campo. Mas o plot em si do livro é que está acontecendo um apocalipse zumbi, mas o apocalipse já está acontecendo há muito, muito, muito tempo, tipo décadas e décadas, não fica muito bem claro quando começou. E os zumbis evoluíram e eles são totalmente diferentes de tudo que eu já tinha visto, assim, nesse universo zumbi. Eu amei muito esse livro justamente por isso, de ser diferente. E os zumbis aqui também são um pouco diferentes do normal, além, claro, deles terem evoluído. É como se os zumbis, eles ficassem em modo de espera, em modo avião, sei lá, você desliga tudo dele, ele fica só parado ali. E quando ele sente o cheiro, quando ele vê algum movimento ou quando ele ouve alguma coisa, ele volta, ativa e começa a andar de novo. Então você tem que ter muito cuidado com os zumbis, porque eles parecem estar dormindo, mas na verdade eles estão acordados ali e eles podem te comer a qualquer momento. E, enfim, não posso comentar muito mais sobre isso, porque, spoiler, mas esse livro aqui, ano passado, no caso, dependendo do ano que você esteja vendo esse vídeo, no ano passado, conhecido como 2016, esse livro foi adaptado para o cinema com um elenco maravilhoso. Aqui no canal eu também já fiz um vídeo comentando as cenas do trailer, então vá aqui nos cards que eu falo todas as cenas que apareceram no trailer e também sobre um pouco do elenco. O filme estreou primeiro num festival de cinema e depois ele estreou em alguns outros lugares do mundo, mas infelizmente não rodou o mundo inteiro, não veio aqui pro Brasil, mas temos a nossa querida internet e, bom, o que você não consegue achar na internet hoje em dia, não é mesmo? O filme, ele é muito, muito, muito fiel ao livro. E ele tem o mesmo ar de mistério, o mesmo ar de o mundo tá acabando, mas a gente tem que manter a calma. Grande parte das cenas do livro, a Melanie, ela tá sozinha, ou então ela tá só com os pensamentos dela. E o filme não funciona quando um personagem tá sozinho, porque a gente não consegue entender o que tá se passando na cabeça dele, no caso, a gente não tem acesso aos pensamentos. Eles mudaram algumas cenas pra realmente ficar bem dentro do filme e, assim, de resto, é incrível, é maravilhoso. E o final é muito, muito, muito parecido com o final do livro. No caso, assim, só algumas coisas mudaram, eles deram um pouco mais elfa em algumas coisas lá pro final do livro. E eu acho que esse é o melhor desfecho de Apocalipse Zumbi que eu já vi. Se você já viu o filme ou se você já leu o livro, fique até o final do vídeo, que depois que eu me despedir, eu vou falar o que eu achei do final pra, né, como é spoiler, não vou deixar aqui no meio do vídeo. Então, se você já assistiu ou se você quer saber, assiste lá. O único problema que eu vejo nessa história é que o livro, ele demora muito pra acontecer. Como o autor, ele é roteirista, ele tenta ver tudo o que tá acontecendo na cena e descreve tudo aquilo, e ele também quer aprofundar muito na história, então acaba que fica um pouco maçante, um pouco cansativo. Então demora um pouco pras coisas realmente começarem a acontecer sem realmente ficarem empolgantes, emocionantes, e você realmente querer descobrir o final do livro. E como também o filme, ele é mais curto, digamos assim, ele tem que já mostrar tudo em duas horas no máximo, as coisas acontecem muito mais rápido e você se apega aos personagens muito mais rápido. E o romance, digamos assim, que é da professora Justineu com a Melanie, não é o romance que a gente tá, né, acostumado, em que, meu Deus, no final elas vão se beijar, se casar e viver felizes pra sempre, mas é no sentido de a Melanie, ela vê a professora Justineu como um deus, digamos assim, porque ela gosta muito dela e ela idolatra ela, e a professora Justineu, ela vê a Melanie como uma filha, então tem essa proximidade das duas, esse amor um pela outra. Só que isso é muito errado na visão dos militares, porque ela não pode se apegar às crianças, e ela é uma professora, ela não tá ali pra meio que demonstrar emoções, coisas desse tipo. Só lê o livro e assiste o filme, que são duas histórias maravilhosas. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e diga se você já leu esse livro, o que você achou. Se você já viu o filme também, me deixa aqui nos comentários o que você achou. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Falando agora do spoiler, se você já viu o filme ou leu o livro, você sabe que na verdade a Melanie, ela é um zumbi, e ela evoluiu, e ela consegue pensar, falar, e ela se sente atraída por carne, ela sente essa vontade, essa fome. E ela opta por comer apenas bichos, porque ela se sente mal comendo humanos. E se você parar pra pensar, nós seres humanos também somos assim hoje em dia. No caso, sempre fomos. E essa história da gente comer carne de animal é muito parecida com a história da Melanie. Então, será que depois desse final do filme, ela evolui e chega na nossa sociedade, em que nós conseguimos reconstruir a sociedade e a gente come só animais, porque comer pessoas é errado? Fica aí o questionamento.